Se o Brasil adotasse um programa de reembolso de impostos de compras feitas por estrangeiros no país, poderia movimentar mais de 2 bilhões de reais por ano. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Fecomércio do Rio de Janeiro. O Tax Free, o programa de restituição de impostos das compras feitas em um país por um visitante estrangeiro, poderia gerar para os cofres públicos mais de 2 bilhões de reais anuais por meio do estímulo do aumento de gastos no Brasil. O consumo médio por turista no Brasil, sem o Tax Free, é de pouco mais de 500 dólares. Se houvesse o programa, os gastos subiriam, em média, para 660 dólares. O levantamento foi feito com turistas estrangeiros na área de embarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Quase a metade deles afirmou que gastaria mais por conta do Tax Free. Entre os visitantes, 60% afirmaram ter feito compras durante a estadia no país. Os produtos mais consumidos foram roupas, bebidas e calçados. O Brasil ainda não adota o programa de reembolso, mas o Congresso Nacional analisa há anos projetos que poderiam implementar a medida. O Tax Free existe em países como Austrália, México e na União Europeia. E os turistas que visitam o Reino Unido também não contam com o Tax Free. O benefício entrou na lista de cortes na época do Brexit, quando o país deixou a União Europeia. Quem já viajou para o exterior pode algum dia ter batido o olho nesse adesivo aqui. Ele mostra que ao comprar um produto em uma determinada loja, dá para conseguir um reembolso das taxas embutidas nele. O benefício, chamado de Tax Free, devolve ao turista parte do VAT, Imposto sobre o Valor Agregado, aplicado nas compras feitas numa viagem. É oferecido em vários países e na União Europeia já funciona há anos. Para conseguir a devolução das taxas, o viajante entrega num balcão específico no aeroporto um formulário, as notas fiscais dos itens comprados e documentos. O formulário é então carimbado e parte dos impostos é devolvida. Segundo o Banco Mundial, em 2019, os turistas gastaram no mundo quase 1,5 trilhão de dólares. Na União Europeia, os gastos somaram 375 bilhões. O Renan e a Gisele começaram por Londres, o tour que vão fazer pela Europa. Eles contam que já usaram o programa de reembolso das taxas. A gente usou na última viagem que a gente fez aqui e foi tranquilo o ressarcimento, né? Tem presentes, né? Pra gente, pra quem ficou. Então, sempre a gente gasta um pouquinho e tudo que retorna é muito bom, sempre. O problema é que, dessa vez, o casal não vai poder contar com o reembolso das taxas aqui na Grã-Bretanha. O programa foi uma das vítimas do Brexit. A decisão de cortar o benefício, em janeiro de 2021, partiu do então chanceler do Tesouro, que agora é o primeiro-ministro, Rishi Sunak. Na época, o governo alegou que economizaria mais ficando com a taxa do que devolvendo parte dela para os turistas. Mas um relatório feito pela Faculdade de Economia de Oxford, a pedido da Associação de Varejo Internacional no fim do ano passado, mostrou o contrário. O reembolso seria uma forma de atrair mais turistas. Esta semana, o tabloide britânico Daily Mail lançou a campanha Scrap the Tourist Tax, que pede a volta do esquema Tax-Free e teve o apoio de empresários do prefeito de Londres, Sadi Khan, e da ex-primeira-ministra, Lee Struss. Mas, pelo visto, a solução para os viajantes, por enquanto, vai ser comprar só umas lembrancinhas e caprichar mesmo nas memórias visuais.